Lovado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O oficial do faraó que havia caído na desgraça do rei, foi jogado na prisão com José. Sendo um homem gentil e compassivo, José fez amizade com o seu companheiro aflito. Amenizou a sua dor, interpretou os seus sonhos e garantiu-lhe uma rápida recuperação. Como recompensa seus serviços, ele apenas pediu que ele lembrasse dele junto ao rei. Ai, este ingrato embriagado com a doçura de sua nova prosperidade, esqueceu completamente de seu benfeitor. E o infeliz José permaneceu por mais dois anos nos grilhões. Não é revoltante esse esquecimento cruel? Como que você pode esquecer tanto dos pais como dos benfeitores que cooperaram contigo nessa vida? Que foram responsáveis por sua fortuna, por seu sucesso, quando eles despediram de você e pediram que você jamais os esquecesse? Você não tem nenhum mais arrependimento, mas o tempo secou as suas lágrimas, você passou por alguns sofrimentos nessa vida, Mas logo você acabou esquecendo daquele que lhe estendeu as mãos. É preciso ter arrependimento, é preciso ter ternura, é preciso ter reconhecimento por todos aqueles que nos antecederam nesta vida. Você se alimenta como oficial do faraó, do bem que estar que eles obtiveram para você, com o seu suor? Você os deixa gemer como esse colaborador do rei acabou deixando também José na prisão do purgatório desta vida? Onde está a nossa fé? Onde está a nossa consciência? Onde está o nosso coração? Onde está a nossa memória? Senhor, Senhor, repara esse esquecimento E dá descanso e glória Aos nossos irmãos que padecem no purgatório Muitos de nossos entes queridos Pessoas que muito fizeram por nós Pessoas que tanto amamos nesta vida E que deixaram tantos bens para nós Principalmente o dom da vida Nossos irmãos, nossos irmãos sofridos e abandonados Por muitas vezes Por muitas vezes por nós esquecidos No purgatório Na região dos tormentos Na região dos sofrimentos Que nós possamos Que nós possamos Não preocupar com as coisas desse mundo Mas que nós possamos preocupar Com as coisas do alto As coisas do alto As coisas desse mundo As coisas do alto Jamais passarão Que não seja o dia de sábado A nossa preocupação Que não sejamos hipócritas e fariseus Mas que seja a nossa preocupação O perder de nossas almas Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo